Gente, uma procuradora hoje falou o meu salário eu preciso para mim... Como é que é? Para mim melhorar. Como é que foi aqui? Eu vou botar o áudio aqui. Essa mulher é doutora em Direito, gente. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma pessoa que passou não por uma faculdade, mas fez prova. Está no topo da carreira. Ela disse isso aqui. Acompanha comigo. Eu morava no setor sul. Meu pai descia com a caravan dele de ponto morto para economizar a gasolina. Quantas vezes eu deparei com isso? Essa aqui é a Carla Fleury de Souza, procuradora do Ministério Público de Goiás. Pai, por que você está pondo assim para economizar a gasolina? Isso não é verdade, gente. É triste, mas foi o que eu passei. Essa mulher está dizendo que isso é triste e foi o que ela passou. Ela é procuradora e está dizendo que o pai dela, com caravan, tinha que usar o ponto morto. E ela está de brincos, com um casaco preto, com a manga, manga oncinha. E ela, calma que é coisa pior. Se vocês entrarem na época, doutora Maury, todos vocês eram solteiros, sem filhos. Não, eu fui filha de um... Meu pai... Ela está falando do sofrimento da vida dela na infância, filha de promotor. Aposentou-se para poder divulgar e pagar a nossa escola, que estava atrasada há seis meses. O dia que ele completou o tempo de serviço, no outro dia ele pediu aposentadoria. Vocês podem olhar, qualquer que interessar pode saber disso. Pensemos nos promotores. Eu sou uma mulher, graças a Deus, meu marido é independente. Eu não sou, eu não mantenho o mercado. O meu dinheiro é só para mim fazer minhas... O meu dinheiro é só para mim fazer minhas vaidades. Graças a Deus. Só para os meus... Eu não mantenho o mercado. O meu dinheiro é só para mim fazer minhas vaidades. Graças a Deus. Só para os meus brincos, minhas pulseiras e meus sapatos. Gente, eu repito. Isso aqui é algo que tem que ser execrável para qualquer pessoa, independente do espectro político, estudo, etc. O Brasil tem uma idolatria por cargos que quem não sai do Brasil pensa que isso é normal.